Olá, meu amigo do Caraguai Urgente, no Facebook, no YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo. E primeiramente eu gostaria de saber de vocês aí, deixem no comentário, como é que está a situação do seu bairro aí, gente. Porque em Caraguai já choveu 150 milímetros, segundo os modelos que nós temos aí no proviômetro do Semadem, e que eu publiquei agora há pouco, aí eu subi a tabelinha aí com monitoramento das oito horas. É muita chuva, só ontem foram 100 milímetros de chuva. 100 milímetros de chuva é muita chuva, gente, é muita chuva. Então, consequentemente, a gente está no estado de atenção. Queda de barreira, alargamentos, continuar essa chuva, que na previsão que eu acompanhei agora há pouco, está se mantendo ainda, até quinta-feira, meados de sexta-feira. Quando então a gente vai ter uma mudança de vento, vai ter um dia aproveitável aí no sábado, parte do domingo, e domingo à tarde volta as chuvas de novo e semana que vem continua o martírio. Martírio esse que a gente é prejudicado quando fecha Tamoios. Inclusive, fica até o final do vídeo aí, que na Tamoios caiu barreira ontem no quilômetro 69 na serra, três postes, e eu tenho uma imagem de lá do local, bem no local exato que caiu, que as equipes trabalham e vão fazer o monitoramento. E todo mundo vai perguntar, quando que vai abrir a serra de novo? Abre a serra quando o índice de problema ético abaixar de 100. Se nas últimas 24 horas chover o 100 milímetro, a gente tem que esperar que pare de chover pelo menos um dia, dois dias. Então, hoje é quarta, quinta, acredito que só sexta-feira, a partir de sexta-feira, que vai poder abrir a serra. Espero que a concessionária Tamoios faça a manutenção e libere a pista já trabalhando, e pelo menos, em certos horários, libere o pessoal do caminhão, que é o abastecimento da cidade, para que a gente não fique à mercê de tudo que possa acontecer. Aqui no litoral norte, litoral sul de São Paulo, o tempo já melhorou, lá é a região sul, é o Paraná. O que significa isso? Significa que, como muda aqui no litoral sul, dois dias depois, um dia depois, no litoral norte já é o reflexo lá. Então, você aí, valeu. Vou deixar a imagem agora, a partir desse vídeo aqui, da imagem lá da Tamoios, do trecho que caiu o barreiro, ok? Qualquer coisa, a gente volta aí. E aí 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 Obrigado.